Levanta 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 O vento já trouxe o som de coisa assombrada É noite de fulosinha, cai fora da madrugada A cacapeba ou gata maracajá Cachorro que à tua cobra não presta para caçar Segue vereda, não descuida do caminho Que a jurema tem espinho, jararaca te espreitar Sete pancadas no ovo da cajarana Dá pra mais de uma semana que o vento assovear O vento assoveou, o vento assovia O vento assovia Levanta, levanta, Zé, levanta da rede e vai caçar lá na cajarana Que a noite tá caindo, cai Levanta, levanta, Zé, levanta da rede e vai caçar lá na cajarana Que a noite tá caindo, cai Vento já trouxe o som de coisa assombrada É noite de fulozinha, cai fora da madrugada Tacacapeba ou gato maracajá Cachorro que a tua cobra não presta para caçar Levanta, levanta, Zé, levanta, Zé, levanta, Zé, levanta da rede e vai caçar lá na cajarana Que a noite tá caindo, cai Segue vereda, não descuida do caminho Que a jurema tem espinho, de araraca te espreitar Sete pancada, no lobo da cajarana Dá pra mais de uma semana que o vento assorriá O vento assorriou 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 Amém.